Avistamento de OVNI sobre o estado americano de Ohio Na noite de 4 de dezembro de 2022 Parecia se camuflar no neboeiro OVNI 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 Tchau, tchau. Múltiplos orbes prateados pairando sobre o centro da cidade, três em um padrão de triângulo, simétrico, um se movendo em linha reta. OVNI observado e gravado pela minha namorada. Do lado de fora da garagem dela. OVNI observado e gravado pela minha namorada. 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 Duas das luzes desapareceram na minha frente e a terceira seguiu cerca de um minuto depois. OVNI observado e gravado pela minha namorada. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto